Música DJ Wilson Tudo aqui é? Banda Guilherme Eu tenho uma proposta Escuta bem o que eu vou te dizer Que também você mora junto Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito Obrigado, Minachinho, Belmaral Quero ver a pena sempre com a gente Obrigado, Minachinho Obrigado, Minachinho Um dia a gente chegará O que a gente vai abençoar O nosso amor E o que é que a gente juntar Nossas camas